Música Olá queridos amigos e queridas amigas que assistem a TV Câmara de Tupã Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara E no programa de hoje vamos entrar na área de enfoque do Rotary que é apoio à educação Para tratar desse assunto estamos recebendo a professora doutora Angela Vacaro de Souza da Unesp de Tupã Que tem formação em agronomia pela Unesp, mestrada e doutorada em horticultura pela Unesp E é também coordenadora do curso de engenharia de biosistemas Professora Angela seja muito bem vinda ao programa Mão na Roda Obrigada Paulo, para mim é um prazer estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha história Sobre o curso de engenharia de biosistemas e um pouquinho do que a gente tem de novidades surgindo para o curso Excelente, inclusive né Angela, é inédito aqui no programa Mão na Roda recebendo a professora Angela E também o querido Nicolas com sete meses na barriga né Angela Sim, foi difícil até me tirar de casa, mas a gente está aqui para apresentar um pouquinho do que a gente tem de novidade para o curso Excelente, que Deus abençoe o final da gestação aí também né Angela Amém Bom, para que nós possamos começar o nosso bate-papo e até para que o pessoal que nos assiste conheça um pouquinho mais sobre a professora Angela Vamos lá, conta para a gente onde você nasceu Angela Eu sou de Serqueira César, eu tenho 37 anos, fui nascida e criada lá, assim como meus pais E vou para lá sempre que posso, estou lá sempre que é possível Eu e os pais do meu marido também estão lá, então é uma cidade que a gente sempre gosta de estar por lá passeando Excelente, bom e até deixando aqui um grande abraço para o Rodrigo, que é tenente do Corpo de Bombeiros aqui de Tupã né Sim Que é marido da professora Angela e você que nos assiste, caso você não conheça a cidade de Serqueira César A cidade ficou muito famosa um tempo atrás aí né Angela É Se você recebeu no seu WhatsApp, ouviu na internet aí uma onça correndo no meio da rua Foi É a cidade da professora Angela, Serqueira César Foi Ficou muito famosa né Ficou Muito bem, Angela e o que que te motivou a fazer agronomia? É o meu pai ele já tem sítio né, que era deputado à família dos pais dele Então eu desde criança gosto muito da área agrícola Então eu fiquei muito em dúvida na época sobre fazer o curso de agronomia ou de medicina veterinária Sempre seguindo esses passos do agro né Então conhecendo um pouco da Unesp, fui para Botucatu, conheci o campus E quem conhece o campus da Unesp de Botucatu se apaixona porque é um campus lindo, grande, fazendas, plantações E então resolvi fazer agronomia para seguir um pouquinho essa vertente forte que eu já tinha na minha vida E já vem da vida do meu pai, dos meus avós E foi uma área que eu sempre gostei muito de trabalhar Então foi isso que me incentivou e me fez ir por essa área Muito bom, e você fez escola pública no ensino médio? Fiz, eu fiz, eu estudei até o segundo ano do ensino médio em escola pública Aí a gente teve uma greve na época, não lembro bem o ano, acho que era 2000 mais ou menos A gente teve uma greve muito grande de professores na escola pública E eu acabei ficando quase dois meses em casa, sem estudar E aí acho que os meus pais já estavam desesperados né, porque logo teriam vestibular e toda essa questão E aí eles fizeram uma forcinha e aí a gente foi para uma escola particular Então eu estudei um ano e meio numa escola particular na cidade vizinha Então foi outro desafio né, saí no meio do semestre, acho que foi em maio mais ou menos Que aí eu comecei numa escola particular Acordava cedinho, pegava ônibus e ia para estudar Muito bom, e deu tudo certo né, já terminou com o edial, passou no vestibular, entrou para agronomia Isso, foi Muito bem, fez o curso de agronomia e aí terminando a agronomia, qual foi a sua decisão? Terminando o curso de agronomia, durante o curso eu posso falar que eu fiz alguns estágios Então o curso de agronomia ele é bem pesado em carga horária É bem parecido com o nosso curso de engenharia aqui Ele tem uma carga horária de mais de 30 horas semanais de aula E mesmo assim eu durante quase todo o curso eu fiz estágios né, estagiei com fitossanidade né, com doenças de plantas Estagiei com a parte de extensão rural um pouquinho E aí lá pelo quarto ano mais ou menos eu me encantei pela pós-colheita de frutas e hortaliças E processamento de alimentos Então eu fiz o estágio mais ou menos de dois anos no departamento com essa área E aí gostando muito dessa área, quando finalizei a faculdade Resolvi continuar Então prestei o mestrado E aí fiz o mestrado na área de pós-colheita de frutas e hortaliças Que é a área que eu sigo até hoje trabalhando e fazendo pesquisa e estudando É a área que me move Muito bom e o mestrado e doutorado você também fez na UNESP de Botucatu Fiz, como eu tinha já bastante contato com orientador e laboratório e todo o que acontece ali né, dentro da universidade Eu acabei, até prestei em outros lugares, tentei na Unicamp Passei também, mas achei melhor continuar em Botucatu por essa linha de pesquisa que eu já vinha seguindo Eu ia mudar um pouquinho se fosse para a Unicamp, se fosse para o Instituto Agronômico de Campinas Então achei melhor continuar em Botucatu E fiz ali a minha carreira de mestrado, doutorado, especialização, fiquei toda em Botucatu Muito bom, Angela, excelente E o que você fez assim que você terminou o seu doutorado? Ou por que você escolheu também esse caminho da carreira acadêmica? Na verdade foi acho que mais a necessidade de bolsa A gente estava numa época de muita escassez de bolsas de estudo né E eu já tinha terminado o mestrado e estava iniciando o doutorado E na minha época demorei muito para ter bolsa de doutorado Então estava ficando complicado financiar os meus estudos Então eu comecei a dar aula numa faculdade particular na cidade de Avaré Então eu morava em Botucatu e dava aula na cidade vizinha Então eu comecei a dar aula e a gente vai se empolgando como professor né A gente pega uma disciplina, pega duas E quando eu vi eu estava totalmente envolvida com o curso de agronomia dessa faculdade E comecei um cargo de, a gente chama de núcleo docente estruturante Que é parecido com uma coordenação de curso né Um conselho de curso Então quando eu vi eu já estava com 20 horas de trabalho semanal Mais o doutorado E aí passei num concurso também para dar aula numa ETEC Numa escola técnica da minha cidade né Natal de Cerqueira César E ali eu fiquei Então quando eu comecei a dar aula durante o doutorado Para, mais para ajudar financeiramente E para ter uma Para ter no currículo também porque eu sabia que para prestar um concurso era importante ter essa experiência profissional né Então acabei ali fazendo, fiquei sete anos nessa faculdade particular e seis anos mais ou menos dando aula em escolas técnicas Muito bom Então aí eu não parei, continuei assim Na faculdade particular você dava aula na agronomia e na escola técnica você dava aula para que curso? Na faculdade particular eu dava aula na agronomia e na biologia Eram os dois cursos que eu dava aulas na parte de agrárias Fisiologia vegetal, morfologia vegetal Produção de alimentos, tecnologia de alimentos E na escola técnica eu sempre dei aula da parte também de processamento de alimentos Tecnologia de alimentos de origem vegetal Tecnologia do leite, carne, ovos, horta Então sempre na área agrícola Muito bom Angela, excelente Aí você trabalhou por quase sete anos já como docente Durante o período de doutorado Inclusive isso é excelente né Angela Porque Bom eu penso assim, você terminar o doutorado com uma experiência já como docente Significa que você vai ser um doutor em determinada área Mas com uma experiência já também como professor Diferente de você já seguir carreira acadêmica sem ter essa experiência Você acaba ficando um profissional caro sem experiência né É, eu vi que quando eu prestei os concursos Tanto depois quando eu prestei um concurso pra ficar definitiva né Um concurso definitivo em uma outra ETEC né Eu vi que o quanto que a experiência didática, a experiência em sala de aula Contou a favor né Então eu já tinha muitos anos de experiência didática Experiência em laboratório Então o doutorado né Nos traz muito a experiência da escrita Escrever um projeto né Discutir os resultados Montar um experimento em campo né Mas às vezes essa parte mais De experiência profissional De estar ali, de encarar uma sala de aula De encarar desafios de coordenar um curso E isso acho que é só Só estando lá na linha de frente mesmo Da sala de, dentro da sala de aula Que a gente consegue ter essa experiência Então pra mim foi o que contou muito na minha carreira Excelente, muito bom E desde quando você virou tupãense? Desde quando você veio pra cá pra UNESP de Tupã? É, então Continuando a questão dos concursos né Quando apareceu esse concurso aqui Que eu vi que era da minha área Que eu teria um potencial pra prestar né Acho que a experiência profissional contou muito Já faz cinco anos já que eu tô aqui E o concurso daqui acho que me trouxe Muitos benefícios né Eu cheguei aqui já com uma experiência grande De didática né E quando eu lidava com os alunos da ETEC Eram alunos adolescentes né Então era bem diferente né A gente lidar com o adolescente dentro do laboratório Dando aula de alimentos é um desafio Então eu até brinco que pra mim Eu descanso aqui na UNESP Porque é tudo muito mais tranquilo Encarar os alunos né Com certeza A gente tem também o suporte dos ASAS Que são os técnicos né Que auxiliam muito no laboratório né Muito A gente tem uma estrutura muito grande aqui Muito boa aqui pra trabalho né Então tanto dentro de sala de aula A gente lida com adultos né Então eu acho muito mais fácil Essa lida né E dentro dos laboratórios também Com todo o apoio dos técnicos A gente fica bem mais tranquilo pra trabalhar Com certeza Muito bom Angela Acho que o pessoal de casa aí Teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais Da sua trajetória Que aliás muito inspiradora e motivadora também Que possa inspirar e motivar Muitas pessoas que nos assistem Inclusive as mulheres e meninas Sim Porque nós tivemos aí no dia 11 de fevereiro Celebrado o dia internacional das mulheres e meninas na ciência Sim Angela como que tem sido essa sua trajetória na ciência Tem sido árdua Tem sido fácil O que você diz pras meninas e mulheres que assistem Sobre esse caminho de atuar nas ciências É fácil nunca é né E eu além de ser uma mulher na ciência Eu sou uma mulher na engenharia E eu sou uma mulher no agro Que são alguns meios que costumam ser um pouco hostis Com nós mulheres né Então acho que Encarar esses desafios né Encarar esses preconceitos Não tem maneira melhor do que mostrando que a gente é capaz E a gente é capaz Nós somos capazes de liderar equipes Nós somos capazes de desenvolver um bom trabalho De trabalhar com igualdade com qualquer outro gênero Então acho que Se tem alguma coisa que eu possa falar É que talvez as mulheres tenham um desafio um pouquinho maior né Para quando a gente fala de ciência, de engenharia, de agro né Mas eu acho que a gente mostrando o trabalho duro E sendo firme no nosso propósito A gente consegue Consegue levar numa boa Excelente Inclusive no nosso curso aqui de engenharia de biosistemas Nós temos várias alunas Inclusive muitas já concluíram o curso de engenharia de biosistemas Estão atuando em diversas empresas Muitas outras também escolheram a carreira acadêmica E também estão tendo muito sucesso né Sim, a gente tem hoje um panorama muito diferente do que a gente tinha na minha época por exemplo né Eu nem sou tão velha assim mas Na minha época a gente tinha dentro da agronomia A gente tinha ainda uma disparidade entre homens e mulheres né Hoje em dia a gente sabe pelos dados que a gente recebe da própria Unesp Que a gente tem um número maior de mulheres do que de homens hoje dentro da universidade né Então acho que isso mostra que o potencial que a gente tem para aumentar e melhorar cada vez mais esses números Excelente Além de professora, engenheira, agora também a mãe É Muito bom Angela Bom, e você que nos assiste, olha só que bate-papo muito legal, inspirador, motivador também E vocês mulheres e meninas que possam também se inspirar aqui na história da professora Angela A gente vai fazer um breve intervalo, é só um minutinho Daqui a pouco a gente já retorna Música 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 Música